Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu... O que foi, gente? Vocês estão me olhando assim? Até parece que eu tô com alguma coisa em mim? Será? É a camiseta metálica. Ah, já sei. Será que vocês estão reparando que essa cena tá com algum efeito especial? Eu achei que fosse impossível de notar. Pois é. Quando o efeito é pra enganar a gente e não engana, fica gritante, né? É isso que a Marvel tem feito, será? Porque tem muita gente me marcando em Twitter, Instagram. Gente que eu conheço me mandando mensagem direto. Cara, tu vai comentar aquele terceiro olho do Doutor Estranho no filme? Ficou muito estranho. Só que eu não tinha visto ainda o filme do Doutor Estranho. Aí eu fui ver o filme do Doutor Estranho, saí do cinema e já saiu o trailer She-Hulk. E aí a internet toda caiu em cima. Nossa, que efeito mal feito. Eu vi um tweet falando, olha, Marvel em 2008, Marvel em 2022, tal. Só que olha como é que era muito mais bem feito. Os efeitos da Marvel eram mais bem feitos antes? Sim, não. Esse tweet, ele tá completamente errado. E a culpa disso é porque esses dois efeitos que a gente tá falando, o olho da testa do Doutor Estranho e a cara da She-Hulk, eles têm dois problemas fundamentais. Que é justamente o principal problema pra quem faz efeitos visuais, que tem representação humana, esse tipo de coisa. Tudo isso depois da vinheta. Bom, vamos lá falar do CGI da Marvel. Inclusive tem gente que pergunta... É CGI ou é CG, Gaveta? Eu já falei os dois. Os dois estão certos. Na verdade, um é em português e outro em inglês. CGI em inglês. Computed Generated Imagery. Imagens geradas por computador. E quando eu falo CG, é computação gráfica. É tudo computador, essa porra. E eu vou falar disso daqui, mas assim, eu sou um editor. Eu não sou Fernando Royle, que é um cara que faz modelos 3D, não sei o que lá. Mas, por exemplo, o efeito do terceiro olho do Doutor Estranho, pode ser 3D, mas ele é meio que um efeito de composição. Não sei. Na dúvida, eu falei, cara, eu tenho que ver esse filme. Eu fui lá, fui ver o filme. Vi ontem. Quer saber qual é a minha opinião sobre esse filme? Doutor Estranho 2. Cara, é uma... Alguém aqui na internet defendeu... Não, não, o filme é bom, sim, porque não sei o que... É uma bosta. Vamos focar nos efeitos visuais. Quando aparece a primeira vez o efeito do terceiro olho no Doutor Estranho, é numa outra versão do Doutor Estranho Dark lá. A primeira vez eu não achei tão tosco. Talvez porque o cenário já estava um pouco mais escuro. Eu acho que grita muito mais, inclusive literalmente, porque a cena ele está gritando. É, nota. Vou dar um pequeno spoiler aqui de Doutor Estranho. Aceita se você quiser ver ou não. A última cena do filme, que tem as cenas estendidas, né? A última cena do filme, aparece o terceiro olho no Doutor Estranho, aí na luz do dia. Ele está gritando, né? E aí o efeito fica mais gritante. Literalmente mais gritante. Enfim, tem uma série de motivos por que esse efeito está tosco. Você pode falar que é culpa do diretor? Sim. Depende do diretor falar quando o negócio está bom ou não está ruim. Spielberg fez isso anos atrás com o Tubarão. Ele fez lá uma maquete do Tubarão, falou, cara, o Tubarão... E aí, Spielberg? Também roubou, mas está essa aqui. Ele olhava os previews do filme dele e falava, boneco, boneco. Vamos tirar do meu filme. E aí ele escondeu o Tubarão, tu via só. Ele passando e tal. O diretor que escolheu, ele falou, cara, o efeito está ruim. Mas não, o cara botou lá, assim como várias outras cenas toscas, no San Raimi, como eu falava antigamente, ele não está muito preocupado se o filme dele ficar brega demais. Tem uma cena extra, mais um spoiler aqui. Aparece a Charlize Theron, é tão brega, é tão brega, que ela aparece com uma roupa... Nossa, mãe do céu! É horrível. E aí as pessoas, nossa, efeito da Marvel está ficando ruim. Será que está ficando ruim? E aí saiu logo depois? She-Hulk. E aí a mesma coisa. As pessoas, meu Deus, olha que efeito ridículo. Olha a cara dela, ela está parecendo a Fiona. Fior que está. Fior que está parecendo a Fiona do Shrek. É aquela Fiona de antes com a pele verde. E por quê? Todos esses efeitos, eles caem no mesmo buraco, no mesmo vale, que é o vale da estranheza. Eu já falei disso aqui brevemente no canal, mas eu acho que é bom aprofundar um pouco mais. E pode parecer que eu vou falar de uma coisa ou de outra. Os dois efeitos passam por esse problema, o vale da estranheza. E eu acho importante entrar bem a fundo nisso. Se você quiser ver uma explicação mais científica, o Pedro... Lo... Já falou sobre isso daqui, ele se estendeu ainda mais. Mas assim, o vale da estranheza é uma área específica, subjetiva, onde a gente começa a achar uma coisa muito estranha. Quanto mais o elemento se aproxima do ser humano, mas ele não está igual, a gente tem uma tendência a... a rejeitar, sabe? É como se a gente sentisse que a gente está sendo enganado, sabe? E isso não é consciente. Tu vê aquele boneco falando e... Tipo, está tentando me enganar que isso daqui é um ser humano, e eu sei que não é um ser humano. Vale da estranheza. Então, quando você assume no design, alguma coisa assim, que aquilo ali não é humano, a sua cabeça já entende aquilo melhor, automaticamente o seu cérebro... Isso daqui não é real, isso daqui é uma caricatura. E aí você aceita melhor. Vamos botar uma régua aqui, né? Daqui, 100% caricatura, que é 100% real, ao ponto que você não consegue distinguir. Conforme você vai andando pra régua, você acredita. Chega num ponto aqui, que começa a ficar muito parecido com o ser humano, mas você ainda nota que não é 100% um ser humano. Esse é o vale da estranheza. O seu cérebro entende assim, cara, está quase me enganando, mas eu estou vendo que não é. E aí quando você nota que não é, te dá uma... É mais ainda repulsa, sabe? E é muito difícil imitar um rosto humano. E dentre todas as coisas que tem do rosto humano, qual é a parte mais difícil de ser replicado? Qual é a parte que primeiro a gente olha? Com os olhos. Por isso que eu estava brincando com isso no início do vídeo. Olho é muito difícil de ser replicado. E é por isso que existem vários macetes pra sobrepor isso. Se a gente for lembrar algum efeito visual bem feito, por exemplo, o David Jones. Eu falei dele aqui em um outro vídeo. O David Jones de Pirata do Caribe. Meu Deus, é muito maravilhoso, é muito bem feito. Como é que ficou tão bem feito? Que são os olhos do ator. O Bill Knight, na hora de filmar, eles pintaram aqui, né, escurecido, usaram o olho dele de verdade e botaram o cloro da computação gráfica em volta. Mas o olho é dele mesmo. Então ele fica crível demais. E olha que se você olhar aqueles efeitos de tentáculo hoje em dia, o pessoal faz ainda melhor aquele tentáculo. Mas o olho tá ali. Eu já sei que vai ter gente que fala assim, mas olha só. A gente pode falar do Hulk. O Hulk nos Avengers, ele é super bem feito. Até depois quando fizeram o Dr. Banner, o Dr. Banner, continuou bem feito. Mas você já reparou que o Hulk aparece também no trailer da She-Hulk e as pessoas não reclamaram tanto da computação gráfica do Hulk e sim da She-Hulk. O porquê será? Vale da fucking estranheza. Ou Uncanny Valley. Ele adora falar rebuscado. Você tem um problema muito claro de design de personagem. Especialmente o Hulk dos primeiros Avengers. Cara, ele é muito bem feito. Olha o design desse Hulk. Ele não é um humano grande e verde. Ele é um bicho. Ele é um troço. Eles aumentam essa área aqui, né, o bigodal aqui, né, a área do bigode aqui, o buço, sei lá o que é isso aqui. Essa área dele é mega gigante. Bota o narizinho dele pra cima. O olho dele é muito pequenininho. As sobrancelhas, a parte, toda a testa dele são bem saltadas pra frente. O rosto dele é bem largo. Você não consegue imaginar um ser humano andando assim na rua com essa cara. É estranho. Então, assim, ele é um cartoon. E isso remete até às animações 3D. Antigamente, quando eles faziam animação... Começou o lance de fazer animação 3D? Ok, começou com a Toy Story, mas... E eu até falei que a Toy Story mudou isso. Você pegava aquele... O primeiro Final Fantasy, lembra? Que era um filme, isso aqui. Tu via que era 3D porque é humanoide. A Disney também tava nisso e eles começaram a fazer o rosto mais cartunesco, né? Como tem nos Incríveis e dali pra frente. É muito óbvio nos personagens que é cartoon. Você consegue imaginar um traço daquilo ali? Justamente pra não entrar no Vale da Estranheza. Pra você deixar aquilo ali estar bem claro. E o Hulk dos primeiros Avengers também é isso. Teu cérebro não se sente enganado com aquilo. Quando eles foram pro Dr. Banner, começou a beirar o Vale do Estranheza. E a gente até que acha que não ficou tão bem feito esse Hulk. Que se você for olhar os olhos, é a mesma coisa. Só que, qual é a vantagem do modelo do Hulk em relação ao modelo da Chihulk? O olho dele é bem pequenininho. Ele ainda tem a testa saltada, o olho é fundo. Então você tem um sombreamento maior na área dos olhos. Atenção nisso, os olhos, cara. Os olhos é sempre o principal problema. Se tu for ver essa cena aqui da Chihulk, ela tá no restaurante. Primeiro que o olho dela tá completamente sem sombra, né? Ela tá ali totalmente exposto. Então, segundo, eles não mudaram o design dela pra algo cartunesco e tal. É a atriz pintada de verde. Ela provavelmente empresta muita simpatia, essa atriz, porque ela tem aquele olhão. Ela tem um olhão assim. Dá uma sensação mais simpática pra ela. Cara, você cai no Vale da Estranheza full power. Tu olha isso. Nossa, tá muito mal feito. Vocês estão vendo já o problema de design? É a atriz. Não é uma caricatura e nada. É a atriz. Já cai totalmente no Vale da Estranheza. Mesmo sem os olhos. Mesmo que você botasse uma venda nos olhos dela, já ia cair um pouco no Vale da Estranheza. O que me faz pensar assim, pra que fizeram o modelo 3D se vocês vão botar a atriz igual, só que pintada de verde? A gente cansa de ver personagens na Marvel com a pele pintada de outra cor. Guardiã da Galáxia, Capitã Marvel. O problema é a escala. Já viram falar em Senhor dos Anéis? O Gandalf tá lá, faz um jogo de câmera, faz alguma coisa assim. Vai ser melhor do que você fazer um modelo gigante dentro do Vale da Estranheza, como foi essa Hulk aí. Achei Hulk, porque se fosse Hulk mesmo, eu entendo também que se eles fizessem a mesma alteração facial que eles fizeram no Hulk, ela ia ficar feia. Eu fiz aqui no Photoshop rápido. Ela fica assim. Eu fiz tosco, tá? Mas é isso. Ela fica feia. Mas por incrível que pareça, você começa a aceitar um pouquinho mais. Você vai ter meio que uma eugênia, porque ela tá feia. Mas, um, você bota o olho mais fundo, né? Então você tem um pouco mais de sombra ali projetado. Você aumenta essa região aqui, ela começa a cartunizar mais ela. E a boca, inclusive é por isso que eu acho que ela tá tão fiona. Porque ela botou um batãozão lá. E aí ficou muito fiona. E eu tô falando pra botar o olhinho dela menor, é justamente pra você tentar esconder um pouco o olho. Ou então filma com o olho da atriz. E aí a gente linka com o Doutor Estranho. Por que o efeito do terceiro olho do Doutor Estranho ficou tão estranho? Porque é um olho. Se fosse um nariz na testa dele, talvez não tivesse ficado tão estranho. O Lucas falou aqui, cara, aquele terceiro olho dele tá parecendo o terceiro olho humano. Se você colocasse o terceiro olho humano ali, não ia ficar tão estranho. Para comigo aqui pra pensar um pouco no design do que que é isso. O olho humano fica dentro de uma cavidade crâniana nossa aqui, né? Então o nosso olho, ele tem um recuo. Aqui nessa luz você vê que a região do meu olho tem mais sombra do que a minha testa. Se eu for colocar um olho aqui, das duas uma. Ou eu vou ter que criar uma cavidade na minha testa pra que o olho fique aqui dentro. Ou o olho vai ficar saltado aqui pra fora. Vai ficar uma bola aqui e vai ficar saltado aqui. E eu lembro dessa cena, quando eu vi a cena final ali do Doutor Estranho, o olho tinha um sombreamento forte. Me pareceu que é um olho que foi filmado do ator e colocaram aqui. E obviamente as sombras do olho que vão estar aqui não vão ser as mesmas sombras que vão estar aqui. Porque aqui tá fundo, e aqui não. Então você tem um problemão aí. Esse terceiro olho do Doutor Estranho quase sempre vai cair no Uncanny Valley. Por mais que você faça uma representação física fiel do que seria um terceiro olho na testa, com as sombras certas, não sei o que lá, ainda assim vai ser um olho sem expressão, porque ele não vai ter a principal ferramenta de expressão auxiliar dos olhos, que são as sobrancelhas, né? Toda essa parte aqui de cima. Esse olho aqui não vai ter isso. E aí você vai ter um olho aqui que vai dar a mesma sensação daquele Sonic. Daquele primeiro Sonic. Lembra que a gente viu e tinha... Que coisa horrorosa. Por quê? Era um Sonic que tinha um olho ali, mas não tinha sobrancelha. Fica um olho inexpressivo. Fica estranho. Vale da estranheza. Então, eu acho que tanto a She-Hulk quanto o Doutor Estranho passaram pelo mesmo problema. Vale da estranheza. Entende? Porque quando eu falei de um tweet lá no início do vídeo, esse tweet tá muito errado. Olha o que a pessoa tá comparando. Ela tá comparando um homem de ferro. Cadê o rosto desse homem de ferro? Pega pra essa pessoa de dormir de oito fazer um efeito de rosto. Ainda que as pessoas achem que ela tá muito bem feita. Cara, foram colocadas horas e 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 horas de efeitos ali nesse treco, tá? O Doutor Estranho, o filme Doutor Estranho, tem vários efeitos muito bem feitos. Teve uma cena que o pessoal falou que ia ser ruim. Eu nem achei ruim, assim. Que era das mãos do Doutor Estranho imitando o filme, só que é com a mão dos mortos. Eu até achei legal, assim. Teve outra cena que eu gostei também que foi quando você deu o like no vídeo. Nossa, essa... Assim, é uma coisa que salvou. E você se inscreveu no canal, ligou a notificação. Você tá ajudando a gente a chegar no milhão. Nossa, aí eu adorei essa cena. Porque, de resto, o filme foi horroroso. Ficou uma merda. Eu não boto tanto culpa da galera do CG. Eu boto culpa no diretor. O cara viu e falou, tá bom. Não, não tá bom. O problema é que hoje eles estão tentando replicar olhos humanos. Aí você tá ferrado. Não que eles não fizessem rosto humano nessa época. Porque já existe dublê digital há muito tempo. Mas é sempre passando rápido. Passa ali, você não vê direito e tal. Quando o dublê para e olha pra tela, sabe? Precisa ler no final do Rogue One. Você olha e fala, ah, boneco, boneco, boneco. É da hora você fala. E eu tô falando isso porque se você pegar o trailer da She-Hook e você tampar os olhos dela, ela começa a ficar mais crível. Ela não vai ficar 100% crível porque eu acho que não é só esse o problema. Tem mais problema ali de movimentação. Quando ela pega o cara no colo, ela faz um movimento esquisito. E o movimento esquisito é o Marcelo Souza já falou isso daqui. Cara de 3D é fodão do Brasil. Interação de personagem 3D com personagem humano, ah, é receita pra catástrofe. Ou tu faz tudo 3D logo ou você faz tudo filmado mesmo na real e depois tu muda alguma coisa, faz um jogo de câmera. E aí eu posso botar a culpa também na direção de quem tá fazendo She-Hook. Pelo que eu vi, são duas diretoras. Pelo que eu vi ali do currículo delas, não vi nada de CG. Na verdade eu vi só filme... Mas também eu não posso ficar julgando tanto agora porque a gente viu um trailer, né? E no trailer ainda não... O filme não tá pronto ainda. Ainda vai passar. Vão ter passagens no final. A pessoa ainda tá acertando o filme. Eu acho mega injusto julgar elas e falar que a série vai ser horrível e o efeito da série vai ser horrível enquanto não sair a série. Enquanto o diretor não falou Acabei, pra mim ainda não vale. Mas a gente não pode dizer isso do Doutor Estranho porque esse filme já saiu, já foi divulgado, tá aí. E aquele terceiro olho tá ali pra nossa glória. Mas eu tenho certeza que se eu fizesse um terceiro olho, ele seria muito mais bem feito. Seria, né? Essa galera tem que ser malandra que nem o James Cameron. Ele vai fazer um personagem humanoide, mas ele não quer cair no Vale da Estranheza. O que ele fez? Ele mudou os olhos. É quase felino, né? É um pouco diferente. Você não cai no Vale da Estranheza. Eu falei sobre Avatar, inclusive tá vindo Avatar 2 aí. Falei, a expectativa é altíssima. Super mega bem feito. E se você quer ser bem feito. Se você quer ver mais efeitos visuais bem feitos, tem na TV, em streaming, esse tipo de coisa. Eu falei sobre os efeitos visuais em série. São maravilhosos. Muitos deles. Não tão maravilhosos quanto o beijo que eu vou mandar ali bem na sua nariz direita. Assim, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.